A pandemia da covid-19 fez vítimas importantes no setor de turismo no Brasil e no mundo. As empresas aéreas tiveram que praticamente parar num primeiro momento e até hoje operam com um número de voos muito menor do que antes. Como outras empresas do mundo, a Latam sofreu. E agora há a possibilidade de a Azul Linhas Aéreas adquirir a empresa, que até agora é sua concorrente. A Comissão de Turismo da Câmara debateu até quanto esta possível junção de duas grandes empresas aéreas não poderá causar danos à concorrência no setor. Quem costuma pagar a conta pela falta de concorrência é o consumidor final na hora de comprar a passagem. O representante da Agência Nacional de Aviação Civil disse estar de olho na possibilidade da alta de preços. Obviamente, além dessa questão de segurança operacional, também estamos atentos aos direitos dos passageiros, que eventualmente venham a ser afetados. Nesse aspecto, deverão ser atendidas pelas empresas todas as condições que já são reinantes, já estão constantes da Resolução 400 da ANAC, e que trata das condições gerais do transporte aéreo. Os passageiros deveriam ser protegidos, são protegidos dentro desse aspecto da Resolução 400. O deputado Felipe Carreiras chamou a atenção para a situação dos trabalhadores das empresas aéreas durante a crise. Diante desse cenário, onde as companhias aéreas foram as mais afetadas na pandemia, e a gente gostaria que todos estivessem funcionando, gerando emprego, impulsionando a nossa economia, mas a gente tem que olhar de forma prática e objetiva. 2019, antes da pandemia, nós tivemos uma grande companhia aérea, a Avianca, pedindo recuperação judicial. Na época, foi noticiado também pela imprensa, foi fonte de debate aqui na Câmara dos Deputados, a possibilidade da Azul adquirir a Avianca, não era só o fortalecimento do mercado da aviação, uma companhia aérea com DNA brasileiro, Azul Linhas Aéreas, que teve um grande crescimento, e é a companhia que tem o maior número de voos regionais no nosso Brasil, é a companhia que tem o maior número de destinos do nosso Brasil, ou seja, a companhia que mais conecta o nosso país, tentou salvar 5 mil empregos, mas vários agentes, várias figuras, que a gente não tem conhecimento, agiram e não conseguiram com que a Azul consolidasse a compra da Avianca, e 5 mil empregos foram para o espaço. O representante do governo afirmou não estar preocupado com a possível fusão. Falando especificamente do caso Latam e Azul, nós temos aqui uma questão privada, que o governo acompanha logicamente essa questão, mas ela é uma questão de natureza privada. A pandemia, de fato, trouxe muitos desafios para as empresas aéreas do mundo inteiro, várias empresas aéreas do mundo inteiro receberam aportes dos seus governos, várias companhias aéreas paralisaram suas operações, algumas quebraram efetivamente, porque, de fato, é a maior crise da história do setor que nós estamos sobrevivendo. Aqui no Brasil, nós temos hoje basicamente três grandes companhias operando, algumas menores no mercado regional, mas nas linhas troncais, três grandes companhias, e assim, não nos assusta um eventual processo de fusão, de aquisição. O representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão regulador da concorrência do Ministério da Justiça, disse que não poderia falar em tese sobre uma aquisição de empresa que ainda não está efetivamente ocorrendo. Mas ele deu pistas sobre o que o órgão tem o poder para fazer caso a junção das empresas redunde em concorrência desleal em relação às outras empresas aéreas brasileiras. Se as empresas fizerem um ato de concentração e não apresentarem ao CAD, elas podem ser punidas com uma multa que pode ir até 60 milhões de reais.